Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão sobre balanceamento. Na aula de hoje a gente vai resolver esse balanceamento de equações aqui. Temos amônia reagindo com oxigênio formando óxido de nitrogênio e água. Na reação química você tem que observar se a quantidade de átomos que você tem do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos que você tem do lado dos produtos da reação. Os reagentes eles aparecem antes dessa seta, que significa que está ocorrendo uma transformação da matéria e os produtos aparecem depois. Os reagentes eles vão reagir entre si para formar os produtos e a quantidade de átomos tem que ser igual dos dois lados. Eu vou separar aqui os elementos químicos que nós temos, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, são os elementos que aparecem tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. E aí você vai fazer uma análise para ver se a quantidade de átomos de cada elemento está igual antes e depois da seta. Se já estiver igual, a equação já estará balanceada. Aqui o nitrogênio, por exemplo, não tem nada na frente dele, significa que ele aparece uma única vez. Do lado dos produtos a mesma coisa, não tem nada na frente, só tem um nitrogênio. Hidrogênio temos três aqui do lado dos reagentes, oxigênio temos dois. Do lado dos produtos, hidrogênio nós temos dois e oxigênio também temos dois. Embora você possa ter visto que aqui tem um oxigênio, aqui tem mais um. Então no total temos dois oxigênios. Quem não está balanceado aqui é o hidrogênio, que eu tenho três do lado dos reagentes e dois do lado dos produtos. Para balancear você pode inverter a quantidade. Coloca um três aqui e um dois aqui na frente, porque aí você vai ter o seguinte, esse número que aparece na frente ele vai multiplicar pela quantidade de hidrogênios. Três vezes dois, você vai ter seis hidrogênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, o dois vai multiplicar pelo três. Duas vezes três, seis hidrogênios. Observe que conseguimos balancear os hidrogênios, mas agora esse dois ele multiplica não só pelo hidrogênio, mas por todos os elementos que estão dentro dessa molécula, no caso pelo N também. Duas vezes um, vou ter dois nitrogênios agora. Do outro lado da equação a gente só tinha um nitrogênio. Então você vai precisar colocar o número dois aqui para igualar. Duas vezes um, dois nitrogênios. Igualou também. Só que agora vamos conferir o oxigênio. Duas vezes um, temos dois. E aqui três vezes um, temos três. Três mais dois, no total são cinco oxigênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, para ter cinco oxigênios, que número você coloca aqui na frente? Dois e meio. Dois e meio multiplicado por dois vai dar cinco. E aí a equação fica balanceada. Essa equação está balanceada de maneira correta, só que tem um coeficiente estecométrico que está quebrado. Muitos professores e muitas questões não vão aceitar esses coeficientes quebrados. E aí eu vou fazer uma dica para vocês. Quando você chegar em uma equação química e tiver um número quebrado, multiplica esse valor por algum número inteiro que faça com que ele se transforme num número inteiro. Mas você não vai fazer isso só para ele. Dois e meio. Se você multiplicar pelo menor valor possível, não vai pensar por dez vai dar vinte e cinco. Assim não. Por dois dá? Por dois vai dar. Dois e meio vezes dois vai ser cinco a dois. Só que para manter a proporção, você vai multiplicar toda a equação, todos os coeficientes pelo mesmo valor, por dois. Todos os coeficientes vamos multiplicar aqui por dois. dois. Então, duas vezes dois, quatro NH3. Mais cinco A2. Duas vezes dois, quatro NO. Mais três vezes dois, seis de H2O. Vamos conferir para ver se a equação ficou balanceada? Ó, a gente tem quatro vezes um, quatro nitrogênios. Quatro vezes um, quatro nitrogênios. Quatro vezes três, doze hidrogênios. seis vezes dois, doze hidrogênios. Cinco vezes dois, dez oxigênios. Quatro vezes um, a gente vai ter aqui quatro oxigênios. Mais seis vezes um, seis oxigênios. Quatro com mais seis, dez oxigênios também. Então, sim, a equação química está balanceada. Lembrando, a equação química de cima não está errada. Ela também está balanceada. Se você colocar dois e meio, ou se colocasse aqui cinco sobre dois, tá? Estaria balanceada. Mas muitas questões vão te pedir assim. Faça o menor, faça o balanceamento com os menores coeficientes esteitométricos inteiros. Esses números aqui tendo que ser os menores inteiros. Então, a forma com que você balancearia, e que é considerada mais correta, tá? Pela maioria das questões e professores, é essa de baixo. Se você chegar em número quebrado, procure algum número, aqui eu fiz por dois, mas poderia ter sido por três, tá? Por algum ou quatro. Algum número que multiplicado por esse coeficiente, faça ele se transformar em número inteiro. Mas tem que ser um número inteiro que você vai multiplicar. Porque os outros inteiros têm que se manter como números inteiros. Tá? E eles vão todos multiplicar pelo mesmo valor. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares do Estuda Mais, o link deles fica na descrição. E aí